O Augusto fez o teste do bafômetro e olha só, o teu alcoólico foi de 0,80 miligramas de álcool. Já é considerado crime de acordo com a legislação de trânsito, mas isso não foi um problema para ele. Elegeu assim, uma amiga nossa como anjo, ela não bebe, não está bebendo, vai acompanhar a gente hoje. Então aí a gente pode brincar, mas muito legal a consciência. O teste foi só para acompanhar o teu alcoólico e conscientizar as pessoas do que não é permitido. A ideia era mostrar que fulião consciente não provoca acidente. Muitos deles entenderam o recado. É um ótimo exemplo para poder dar um alerta na galera, para poder ter um pouco de consciência para não tirar a vida de outros e até mesmo a nossa própria vida. Você, por exemplo, veio como para cá hoje? Vim de Uber, vi de Uber. A ação foi realizada pelo DETRAN com a entrega de material educativo durante o carnaval. A abordagem era feita sempre com as orientações para as pessoas que estavam consumindo bebida alcoólica. A gente está aqui para conscientizar os foliões a não beberem e dirigir, né? Porque o que tem matado pessoas no trânsito hoje em dia é a mistura de bebida alcoólica e direção veicular, né? E é muito triste. Este ano, nos primeiros dias, foram registradas mais de 50 ocorrências e pelo menos 3 óbitos nas vias de São Luís. Apesar das estatísticas, as ações educativas têm refletido nos números. No ano passado, nós tivemos um carnaval muito saudável. Nós não tivemos óbitos no trânsito no ano passado, no período do carnaval. Eu espero que este ano aconteça a mesma coisa. E isso é só o reflexo de muita campanha educativa que a gente tem feito. A gente hoje não tem campanha pontual. A gente trabalha todos os dias. Todos os dias a gente está na rua com campanha educativa.